E aí, gente? Hoje eu vou falar a história de Last Kiss, do Pearl Jam, que não é uma música do Pearl Jam, é uma regravação, mas isso eu vou explicar direitinho pra vocês. E eu quero falar por que eu escolhi essa música hoje. Algumas semanas atrás eu assisti a um vídeo que a pessoa falava de uma declaração do Caio Ribeiro, sabe aquele que fala de esportes? Então, e a declaração é a seguinte, eu vou ler aqui. Adoro Last Kiss, do Pearl Jam. Pra ser sincero, ainda não transei escutando esse som, mas vou transar em breve. Aí eu fiquei pensando, por que a pessoa dá esse tipo de declaração, né? Mas enfim, aí é um problema dele. O que eu quero falar aqui é que eu não sei se ele conhece o significado da música pra falar isso, e é isso que eu vou falar aqui, eu vou explicar a história e o significado dessa música. Essa música foi escrita por Wayne Cochran. Era um músico que tinha um visual bem exótico, e a música dele tinha uma pegada mais surf music. Ele escreveu e gravou essa música nos anos 60, mas também não teve muito sucesso, ela foi alcançar o sucesso mesmo nos anos 90 com a versão do Pearl Jam. A letra da música foi inspirada em uma história real. Em dezembro de 1962, um grupo de jovens, cinco jovens na verdade, que tinham por volta de 16 anos, sofreram um acidente gravíssimo e três deles morreram. E a letra foi dedicada a uma dessas pessoas, Jeanette Clark. Last Kiss significa último beijo. E a letra da música conta a história de um adolescente que pega o carro do pai pra sair com a namorada. E ele sofre um acidente e ela morre. Então, num determinado momento da música, ele fala que abraça ela e dá o último beijo. Então é essa a história da música, é uma história bem trágica. Se você quiser saber a letra completa, em todos os detalhes, já sabe, vai lá no canal do Raybro, que o Ricardo fez a tradução completa dela, com todos os detalhes, ele vai contar tudo direitinho. Vai lá! Agora que você já sabe que a letra da música é bem trágica, eu quero saber se você concorda com o Caio Ribeiro ou não. Deixa aqui nos comentários pra mim, tá? E não esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo, que semana que vem tem mais História da Música. E aí E aí Tchau.